Não é nem antes, né? Até hoje, muita gente, e daí eu quero que cada um de vocês faça essa reflexão pessoal. Você trabalha à distância? Ou você tá trabalhando só do seu lado? Só dentro do teu espaço? Só com a sua comunidade? Com os seus amigos? Herbalife tá em 96 países. E às vezes a gente fica dentro de casa trabalhando, né? Ou dentro de casa, que eu falo assim, na tua cidade, no teu bairro. E às vezes a gente esquece que Herbalife tá espalhado por tudo quanto é lugar, em tudo quanto é cidade no Brasil. E a gente pode ter negócio espalhado. Rodrigo, pra que espalhar negócio? Muito simples. Quanto mais espalhado o teu negócio for, mais sólido ele vai ser e mais líderes você vai ter. Por quê, Rodrigo? Porque tem uma coisa, pessoal, que é... Isso daí é natural. Na verdade, é algo que acontece naturalmente. Quando uma pessoa não tem um líder próximo pra fazer por ele, ele acaba encontrando o caminho e aprendendo a fazer sozinho. Então, quando a gente começa a fazer negócio à distância, a gente naturalmente começa a criar líderes no time. Ô, Rô, eu quero muito ter líderes que um dia eu possa estar num Zoom falando e os meus líderes estejam na praia tomando uma água de coco e assistindo o Zoom. É o que tá acontecendo comigo nesse momento. Eu tô aqui falando e eu vejo líderes nossos que estão na praia. Isso é muito legal. Como é que você faz pra ter isso um dia? Você precisa começar a trabalhar à distância. Trabalhar com as pessoas longe de você. Então, eu me cadastrei no Carnaval de 2004. Estou completando, nesse momento, 16 anos que eu me cadastrei pra ganhar quatrocentão. Então, 16 anos que eu me cadastrei pra comprar uma Honda Biz. 16 anos que eu comecei esse negócio sem muita pretensão e sem imaginar que a Herbalife mudaria completamente a minha história e mudaria a minha vida. Gente, 16 anos atrás, eu não imaginava que eu ia ser presidente. Não imaginava que eu ia ganhar o que hoje eu ganho, ter a vida que hoje eu tenho. Mas isso, na verdade, é fruto de um trabalho feito por anos, mês a mês, ano a ano, com construção de líderes. Eu quero que vocês gravem isso nesse Zoom de hoje. A vida que o Paulo tem hoje, que a Pathy tem hoje, que o Rodrigo tem hoje, ela só é possível porque nós construímos liderança. E daí, eu vou dar uma dica pra você que parece simples, mas é a mais importante. É a mais importante de todas. Então, se você quiser, anota. É a mais importante de todas se você quiser ter líderes e quiser construir um grande negócio. Você só vai construir liderança se você tiver a sabedoria de passar o brilho pras pessoas. Passar o seu brilho pra outras pessoas. E dar pras pessoas o brilho, e dar pras pessoas os holofotes, e dar pras pessoas posição de destaque, dar pras pessoas posição de confiança. E como que a gente faz isso, Rodrigo? Não, mas eu ainda não tenho o Guet no meu time, eu ainda não tenho o milionário do meu time. Não, isso aí você faz com o seu cliente. Você começa a passar liderança pras pessoas, passar confiança pras pessoas, e você vai começar a construir o seu time, você cadastrou um novo consultor, você pode dar liderança pra ele, você pode dar uma certa autonomia, você vai fazer um coquetel, você coloca ele pra falar, ele vai se tremer todo, vai morrer de medo, vai falar, não, pelo amor de Deus, você tá construindo o líder, é isso que você tá fazendo. Aí na segunda vez você vai junto com ele, você fala pra ele falar mais um pouquinho, daqui a pouco você tem que pedir pra ficar quieto, é assim. Brincadeira, né? Não é pra eu pedir pra eu ficar quieto, mas você fala, nossa, você foi super bem, mas na próxima vez você fala um pouquinho menos que tal ponto. Mas isso daí é tempo, é tempo, né? Quanto mais você desenvolver a habilidade de passar brilho para as pessoas, mais você vai construir líderes nesse negócio. A liderança, pessoal, ela vem da confiança. No nosso negócio, ser líder começa em confiar nas pessoas. Por quê? Aqui no nosso negócio não existe uma hierarquia que é imposta, né? Olha, ele é o chefe, você tem que obedecer. Não existe isso no Herbalife, não existe no Smart Multinível, e eu acho isso incrível, porque no meu ponto de vista, a gente tem o privilégio de desenvolver a liderança mais pura, a liderança mais verdadeira, porque as pessoas, elas seguem quem eles se inspiram, quem eles confiam, quem eles se sentem bem, né? Então isso é muito bacana. A gente tem esse privilégio de poder, na Herbalife, desenvolver a liderança mais pura, que é fazer as pessoas estarem conosco porque elas querem, porque elas se sentem bem e porque elas confiam. Então, como é que eu vou construir grandes líderes, Rô, para um dia poder ser Get in Herbalife, milionário de Herbalife, presidente de Herbalife, e ter uma grande estrutura, negócio espalhado para várias e várias cidades diferentes? Você precisa, desde já, pensar a distância. Eu lembro que o Fábio Fujihara, eu já falei isso em alguns treinamentos, é possível que alguns de vocês já tenham ouvido isso, o Fábio Fujihara me falou assim, ô Rodriguinho, agora que você é equipe mundial, eu era equipe mundial quando o Fábio me falou isso, ele falou assim, Rodriguinho, hoje você como equipe mundial, é muito mais fácil para você trabalhar e fazer uma organização enorme, espalhada em um monte de lugar, do que depois quando você for presidente. E sabe que naquela época eu não entendia isso muito bem? Eu achava assim, não, como assim? Porque eu imaginava, imagina eu com um cheque de 100 mil, rapaz do céu, eu recruto qualquer um. Eu vou falar para vocês que não é bem assim não. Ó, eu já recrutei, mas muito mais, né, porque eu tinha um cheque de dois contos, quatro contos. Eu não sei porquê, sei lá, acho que você mostra um cheque de quatro contos, o cara fala, caraca, meu, que top, também quero. Eu acho que você mostra um de cem, e o cara fala, você é louco, meu. Ou ele deve achar assim, ou o cara é muito mentiroso, ou tipo, está muito longe da minha realidade, não sei. Mas, de verdade, o Fábio me falou, recrute agora as pessoas que vão te levar para o fim de presidente e daí a segunda dica que está ligada no Zoom que eu queria falar com vocês hoje, no Zoom do Carnaval no Foco e Recrutamento, que é, hoje você pode começar a trabalhar Herbalife local com a cabeça global. monte negócio espalhado de você. Já comece a pensar hoje. Tem muita gente que, às vezes, olha, por exemplo, para o nosso negócio hoje, do Paulo, da Pathy, meu e da Lini, e fala, nossa, que legal, a organização do Rodriguinho, você viu tudo, é... Eles devem ter dado muita sorte, né? Porque, assim, vai ter sorte, né? A gente tem muita sorte. A gente é muito privilegiado e abençoado por Deus. Na verdade, assim, eu concordo. A gente é muito abençoado por Deus, sim. A irmã, com certeza, orou muito por todos nós, atualmente o padre e a irmã lá de cima, continua, graças a Deus. O nosso negócio, sim, ele é abençoado, mas também tem estratégia por trás. Também teve algo pensado e planejado para ser dessa forma. Não é coincidência que a gente daqui de Prudente começou a desenvolver negócio em Assis, em Marília, em Bastos, em Arassatuba, em Bataguaçu. E o negócio foi abrindo. A gente foi abrindo a nossa estrutura de uma maneira planejada, de uma maneira pensada. Não foi sem querer, né? Não foi assim, nossa, que sorte. De repente, foi ver o negócio espalhado. Hoje, para quem de vocês não sabe, eu e a Lia, a gente construiu sete linhas de tabuladores. E sabe de uma coisa muito legal? As sete linhas são tudo espalhadas. É tudo longe, tudo assim, tudo aberta, né? Em várias cidades diferentes. E isso dá uma estrutura muito legal para o nosso negócio. Eu estava, esses dias atrás, conversando com o Betinho, que está aqui, nesse momento, no Zoom. Estou muito feliz de ver você aqui, viu? o Betinho. Falando para ele, que a gente tem que fazer negócio espalhado. E a gente estava planejando a duplicação do negócio dele em várias cidades. Londrina, São Carlos, sei lá, Rio Preto, Marília, Bauru, Assis, e por aí vai. Viu, João? O Beto vai começar a abrir Assis. A gente já tem um plano, já, de expansão bem agressivo para a região. Isso aqui já é a estratégia Pedro Cardoso, de motivação do time. Assis, especificamente. Oi? Como é que é? Assis, especificamente, né? Em Assis em si, a gente tem um plano já muito top. Mas, então, voltando, pessoal. Isso daí que eu e o Beto a gente está conversando, a gente estava planejando, é algo que eu já faço há muitos anos. E é algo que eu aconselho cada um de vocês fazer. Cada um de vocês. Começa a pensar. Onde você tem amigos? Onde você tem parentes? Onde você já morou? Onde você tem contatos? Onde pessoas do seu ciclo de influências têm contatos para você começar a espalhar. Às vezes, pessoal, a gente se fecha naquela correria do dia a dia e, né, na produção, não, preciso fazer meu cliente, preciso bombar o Slim Day, preciso lotar o espaço. E está certo. A gente tem que focar na nossa parte prática do dia a dia, na nossa produção pessoal. Isso é muito importante. Mas, também, a gente precisa dedicar uma parte do nosso tempo para criar a estratégia do nosso negócio. se não você fica ali no operacional no dia a dia e você esquece que Herbalife está em 96 países. Então, a gente precisa dedicar uma parte da nossa estratégia, né, para a nossa expansão. E, assim, eu estou olhando aqui para vocês e eu fico pensando em cada um. Por exemplo, a Fer acabou de abrir aqui o vídeo, né, Fer? Está lá em Tapetininga. Você tem que pensar como é que eu vou abrir negócio em Sorocaba, como é que eu vou abrir negócio em várias cidades ao redor. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que dedicar um tempo do nosso negócio para a gente criar estratégia de ação, de duplicação e de expansão do nosso negócio. Onde você vai abrir negócio novo? Se você não parar para fazer isso, você fica ali no dia a dia na prática e acaba, na verdade, perdendo grandes oportunidades. Porque todo mundo aqui tem bons contatos, todo mundo aqui tem oportunidade de abrir negócio, mas se você não parar para fazer isso, a coisa acaba que ela fica só no dia a dia, só ali atendendo os clientes, tudo mais, fazendo negócio. Mas está errado? Não, não está errado. Você pode crescer o que a gente fala que é o crescimento orgânico, trabalhando, fazendo um cliente, acompanhando, o cliente tem resultado, se interessa por cadastrar para comprar com desconto e daí ele começa a ter mais resultados, indica um amigo, se interessa pelo negócio, vai no evento, fica doido, vira supervisor, mas aí é o crescimento natural. Mas eu lembro como se fosse hoje a gente conversando com a número um do mundo, Susan Peterson, num masterclass que ela veio ser a nossa VIP e a gente estava falando sobre isso, sobre esse trabalho de um crescimento orgânico e ela fez aquela colocação sábia e muito bem colocada dela que orgânico é alface, tomate, cenoura, ela falou Herbalife é marketing multinível, a gente tem que trabalhar negócio, tem que colocar pessoas, tem que recrutar e orgânico e ela falou desse jeito, eu não lembro quais eram as frutas, as verduras e legumes, mas foi isso que ela falou para a gente, ela falou, para mim isso aqui é orgânico, Herbalife é negócio, Herbalife é marketing multinível, a gente tem que trabalhar negócio e daí pessoal, eu fiquei pensando depois desse dia com ela, eu fiquei pensando assim, pô, é verdade, será que eu entrarei na Herbalife se eu fosse recrutado como hoje a gente recruta a maioria das pessoas e daí eu quero ser bem sincero com vocês, eu provavelmente não estaria na Herbalife se o Paulo quisesse primeiro vender para o Rodrigo depois que o Rodrigo tivesse resultado ele fosse falar da oportunidade, depois que o Rodrigo tivesse resultado eu fiz a oportunidade a começar, gente, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui hoje e posso falar uma coisa para vocês? Nem eu e nem um monte de vocês, vários de vocês provavelmente não estariam aqui hoje se você fosse recrutado apenas assim, entra, toma produto, tem resultado, se apaixona pelo produto, começa a ter desconto, indica os seus amigos e depois indicar os amigos você vai ver uma grande oportunidade, aí você vai no evento, sim, alguns aqui poderiam entrar dessa forma e alguns até entraram, mas eu não e a maioria de vocês aqui que eu estou vendo na tela eu imagino que também não, Beto, Gabriel, Álvaro, Danes, Shig, eu não sei se vocês teriam entrado se fosse todo orgânico o negócio, onde eu quero chegar com isso? Onde você quer chegar? Muito simples, a gente tem que trabalhar as duas coisas, a gente tem que trabalhar a base do nosso negócio, fazer cliente, acompanhar, cuidar, fazer ter resultado, cadastrar como prêmio, pegar indicação, claro que tem, isso daí está perfeito, está certinho, isso daí na verdade fez o nosso negócio hoje ser muito mais estruturado e mais saudável do que era no passado, hoje a gente tem um negócio super bacana, só para vocês terem uma ideia, isso aí é só, vou contar para vocês para vocês ficarem inspirados, né? Eu quando comecei o negócio, eu lembro assim, eu era get, aí eu fazia, vamos supor, na época que eu fazia 2 mil, 2 mil e 500 royalties, ele era assim, isso estou falando para vocês de 2006, 2007, 2007, né? Que eu já fazia 2 mil royalties, eu lembro que era assim, chegava tipo, o STS era dia 22, um exemplo, era dia 20, eu entrava no site no Marbalife, eu tinha lá 7 mil pontos na organização no infinito, e é verdade, tá? Aí chegava dia 24, pós-STS, pulava de 7 para 15, 20, aí o último dia de parcelamento do mês era dia 27, aí dia 28 de manhã eu entrava, já tinha lá 40, né? Ou seja, o negócio, ele era extremamente recrutamento, né? Agressivo, tudo era depois do STS, antes do STS, era assim, o que eu via no meu extrato quando eu fechava o mês, e o que eu via no meu extrato até um dia antes do STS, era incompatível, era assim o nosso negócio em 2006, 2007, 2008, então eu tô contando pra vocês saberem como que era, sabe como que é hoje o meu negócio? Aí só pra vocês ficarem animados, pelo menos eu sempre gostei de ouvir essas coisas e falava, o meu vai ser assim também um dia, mas hoje, eu, abaixo de mim, faz mais ou menos uns 10 mil pontos de volume por dia, isso até o dia 20, então assim, chega dia 10, eu tô lá com 100 mil pontos na equipe, chega dia 15, tem lá uns 150, 140, 160, isso é o atual, chega dia 20, tem lá 200, 210, 220, só que daí o que acontece naturalmente, chega dia 27, que fecha o parcelamento, dá aquele pulo, vai pra 350, 380 mil pontos, e daí fecha o mês lá com 420, 450, por aí, isso é hoje, ah, você não é 20k? Não, porque não é em 3 níveis, isso é no infinito que eu tô contando. Mas qual que é o detalhe? O que eu quero contar pra vocês, hoje a gente tem um negócio saudável que tem reposição de produto diário, então a gente tem um volume muito legal, hoje é dia 24, se eu entrar no prévio meus royalties hoje, ver o histórico, deve ter lá uns 200 e lá vai fumar, 230, 200 e qualquer coisa, mil pontos, já no sistema, super legal, não é? Muito legal. Isso aqui é um braço do nosso negócio, que é produção pessoal, cuidar do cliente, acompanhar o cliente, fazer cliente premium, isso é muito legal. Mas por que que falei tudo isso pra vocês? Porque hoje o nosso Zoom é do segundo braço, que é recrutamento. Se a gente ficar focando no nosso cliente, fazer o crescimento orgânico, sim, o nosso negócio, ele tá indo muito bem. Só que, na minha opinião, a gente pode ir muito melhor, mas muito melhor. Por quê? Porque se a gente ia juntar o nosso know-how de hoje com a nossa, não vou nem falar, tudo bem, talvez agressividade, mas com a nossa força de recrutamento do passado, o nosso negócio é explosivo. Isso daí, quem tá aqui me assistindo das antigas, o Gabriel, o Picoloto, o Álvaro, o pessoal que já tá André, acho que também já tem mais tempo com a gente, vocês devem lembrar, a gente tinha um trabalho muito forte de recrutamento no passado, que fazia a gente ganhar dinheiro, sim, só que a gente não tinha uma base sólida de venda como a gente tem hoje. Hoje, a gente tá, na verdade, vou ser sincero, vou contar pra vocês um segredo, um segredo mesmo, tá? Eu nunca, na minha vida, imaginei que o nosso negócio ia ser tão bom. Nunca mesmo. Eu tinha certeza que eu ia ser presidente, eu tinha certeza que o negócio ia estourar, mas eu nunca imaginei que ia ser tão bom de eu chegar na casa dos meus líderes que fazem 5, 7, 8, 10 mil pontos de volume e olhar o estoque do cara e não ter nada. Eu nunca imaginei, porque naquela época em 2000 bolinha, era assim, quem fazia volume, meu querido, você tinha que pedir licença pro shake pra entrar dentro da casa dele, entendeu? Mudou completamente. Hoje, o nosso negócio é inacreditável de bom, é bom demais, mas é tão bom, tão bom, tão bom e tá faltando a gente colocar a língua pra fora e falar. Tá faltando a gente recrutar e colocar a gente e trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Você quer um dia ter um Rodriguinho na tua equipe? Eu quero ter 200, tá? Detalhe, o Rodriguinho que eu falo pra vocês é aquele moleque de 20 anos de idade que quer crescer na vida, que quer ajudar o pai, quer ajudar a mãe, que tá passando dificuldade financeira. É esse cara que a gente tem que recrutar. Esse Rodriguinho que vocês estão vendo aqui, meu filho, já tá com a vida ganha, já esquece, entendeu? Você precisa procurar aquele... E é verdade isso. Eu quero recrutar agora molecada de 20, 22, 24 anos de idade que quer mudar de vida, que quer crescer, que quer ir pro próximo nível, que quer mudar a vida da família, que quer mudar o padrão de vida dele. É esse cara que eu quero recrutar hoje. Por quê? Porque é aquela pessoa que trabalha e não sente dor, porque ela enxerga lá na frente que ela vai ter uma vida inacreditável, uma vida de sonhos. E é essa pessoa que a gente tem que atrás. A gente tem que trazer essas pessoas. Só que essa pessoa, o Rodriguinho, de 20 anos de idade, ele entra direto pra fazer negócio. Direto, sabe? O cara fala, cara, vou entrar nesse negócio, vou ganhar dinheiro, vou mudar de vida. E deixa eu falar uma coisa pra vocês que a gente tem que ter certeza disso que eu vou falar pra vocês, tá? Isso que eu vou falar pra vocês é fundamental que você coloque na tua cabeça e você acredite. Vocês... Gente, eu sou presidente, já ganho bastante dinheiro há muito tempo e vocês acreditam que... Pra mim, as pessoas me falam... Isso aí eu tô falando porque essa semana mesmo teve uma menina que chegou pra mim, ela é amiga da minha esposa, né? E ela tava lá em casa, aí ela falou assim pra mim, ô, Rodrigo, Mas as pessoas ganham dinheiro com a Herbalife se entrar agora ainda? Porque, né? Você entrou, né? Lá atrás, naquela época que dava dinheiro. Olha só. Aquela época dava dinheiro, agora não dá mais não. E agora as pessoas ganham dinheiro com a Herbalife se entrar agora? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você que tá me ouvindo, você tem que ter certeza disso que eu vou falar agora. Você tem que acreditar do fundo do teu coração. Porque senão, você começa a ter dúvidas. Será? Será que hoje as pessoas vão ganhar dinheiro como, né? Quem entrou 10 anos atrás? Quem entrou 15 anos atrás? Então, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Sete anos atrás entrou o casal que hoje é número um do mundo. Sete anos atrás entrou o casal num país que sete anos atrás tinha 33 anos de negócio no país. Presta atenção. Sete anos atrás os Estados Unidos tinham 33 anos que o marketing tinha começado. Sete anos atrás o negócio nos Estados Unidos tinha 33 anos. Hoje, no Brasil, tem 25. A gente ainda nem chegou nos 33, que foi quando entrou o número um do mundo lá nos Estados Unidos. Só pra vocês me entenderem. O que que eu tenho... Eu acredito no que eu vou falar pra vocês agora. E até, assim, é algo que talvez alguns de vocês não vão ficar muito felizes com o que eu vou falar agora. mas provavelmente as pessoas que vão explodir na Herbalife nos próximos 5 anos não estão assistindo esse Zoom nesse momento. Ah, mas eu tô aqui! Você não tá me vendo? Ô, meu querido, não me leve a mal, tá? Provavelmente quem vai explodir na Herbalife nos próximos 5, 10 anos é o moleque, é uma menina jovem de 20, 22 anos de idade que ainda não cadastrou. Que vai cadastrar agora e que com 27 anos de idade vai ser a estrela no Brasil e vai tá virando 30k em 2 anos e meio e 3 anos. É isso que vai acontecer. Só que tem uma coisa. Essa pessoa pode tá na minha primeira linha ou pode tá na tua. Ou pode ter uma em cada uma, por sinal, tá? Porque, com certeza, as grandes estrelas da Herbalife elas ainda vão ser construídas. Rodrigo, a Herbalife já estourou no Brasil? No meu ponto de vista, no Brasil a gente nunca estourou. A gente nunca viu, no Brasil nada parecido com o que a gente tá vendo hoje nos Estados Unidos. Só pra vocês terem uma ideia. Ano passado fizeram 64 presidentes novos. Ano retrasado fizeram 50 e... Não, 63 ano passado e 54 anos retrasado. Quando fez 54 anos retrasado falaram, nossa, Estados Unidos, nossa, isso nunca aconteceu. No ano seguinte, pum, mais presidentes. Esse ano uma chuva de novos presidentes continua acontecendo lá. Isso tá vindo pro Brasil. Isso começou lá, já tá em outros países. Europa começou no ano passado, já estourou. A Europa teve 28 novos presidentes ano passado. Isso vai começar a acontecer no Brasil também. Da gente ter chuva de qualificações. Então, põe uma coisa na tua cabeça. Quem mais vai ganhar dinheiro com a Herbalife tá começando com a Herbalife agora. Ah, Rodrigo, mas a Herbalife tem 25 anos no Brasil. Sim, a Herbalife tem 25 anos no Brasil. E você tem ideia do que a Herbalife representa pro mercado brasileiro? A Herbalife Brasil, ela tem potencial potencial de ser um dos maiores mercados do mundo. E hoje, a Herbalife Brasil fatura aí na ordem de 600 milhões ano. Já faturou mais do que isso, por sinal. Mas hoje fatura na ordem de 600 milhões ano. Sabe o que é 600 milhões ano pra uma empresa do Porsche Herbalife pro Brasil? Não é nada, nada, nada. Existem outras empresas de, por exemplo, a Nestlé. Você pega o que a Nestlé fatura no mundo, é na ordem de 100 bilhões. Presta atenção no que eu tô falando pra vocês. 100 bi. E no Brasil? No Brasil fatura N vezes mais do que a Herbalife. E a Herbalife, hoje na ordem de 600 milhões. Por que que eu tô colocando isso nesse zoom pra vocês? Porque você tem que sair daqui com uma coisa muito clara na tua cabeça. O nosso negócio da Herbalife Brasil nem começou. O nosso negócio da Herbalife Brasil vai explodir. Mas pra isso a gente precisa fazer o quê? A gente precisa falar, 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 falar e recrutar, e recrutar, e recrutar e trazer muitas pessoas para o negócio. Das duas formas. De maneira orgânica, cuidando, acompanhando, cliente premium, indicação. Isso aqui é uma roda que funciona muito bem e a gente vai trabalhar. Mas não se esqueça de trabalhar com pessoas direto pra negócio. Não se esqueça. Por quê? Senão você vai perder grandes oportunidades. Eu trabalho muito forte Herbalife pra trazer pessoas novas pro negócio. E sempre vou planejando, né? Onde que vai sair o próximo, né? Onde que vai sair o próximo tabulador? Onde que vai sair o próximo equipe mundial? Hoje eu tô trabalhando com duas linhas novas em cidades pequenininhas aqui perto de Prudente e pra mim a próxima linha de tabulador tá lá em Assis, né? É o Pedrinho, lógico. Pedrinho, João, galera lá de Assis. Com certeza vai sair. Mas isso aí são duas coisas. A gente planta a linha do João. É uma linha que tem 11 anos, né, Jojo? E agora vai sair esse guete. Por que vai sair? Porque vai sair de qualquer jeito. A gente vai fazer surgir um guete lá em Assis. Com certeza vai sair. Mas é plantio. Você vai plantando, plantando, plantando e depois você vai colhendo. Só que isso foi algo que já foi, vamos dizer assim, essa estratégia já foi traçada muitos anos atrás. E daí eu quero perguntar pra cada um de vocês. Onde você está plantando pra ter guetes? Em quais cidades? Você que é da capital, que tá nesse momento na praia, me ouvindo. Onde que você tem negócio? Você já tem negócio em Campinas? Você já tem negócio em Jundiaí? Você já tem negócio em São Bernardo do Campo? Você já tem negócio em, sei lá, Santo André, São Caetano, Diadema, Guarulhos, Alphaville? Você já tem negócio em, como é que fala, São José dos Campos? Você pode começar a pensar e vai abrindo. Vai abrindo o teu leque. Por quê? Porque se a gente faz isso hoje, daqui três anos, daqui dois anos, daqui quatro anos, você na verdade está começando a abrir as suas linhas de tabuladores espalhadas. Que é isso que vai fazer você virar milionário, virar presidente e o dia que virar presidente, virar 20k. Beleza? Então, pessoal, voltando para a história, para a gente terminar. Hoje são nove e meia. Eu até planejei fazer o Zoom hoje com uns 40 minutinhos, porque afinal de contas hoje é carnaval, né? A gente não precisa estender tanto. Mas, voltando lá atrás, quando eu me cadastrei, foi no carnaval de 2004. Exatamente igual a gente está hoje, no carnaval. e eu comecei para fazer como renda extra plano B, né? Não é nem plano B, era meu plano A porque eu não tinha outro, mas não era o meu foco. O foco era a faculdade. E o que eu estava falando para vocês no comecinho do treinamento, o Paulo, ele sentou comigo no dia que ele me cadastrou e ele falou, senta aí. E ele me explicou para que servia produto por produto. E depois que ele terminou, e é verdade isso, tá? Ele me explicou um por um. O shake serve para isso, 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 isso. A fibra para isso, 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 isso. O chá serve para isso, 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 isso. Explicar para que servia cada produto da Herbalife. E no final, ele falou assim para mim, Rô, fica tranquilo, os produtos da Herbalife são todos naturais, não vai acontecer nada com ninguém, ninguém vai passar mal, você só precisa vender os produtos e conforme você for pegando, os seus clientes foram tendo resultado, você vai ter cada vez mais confiança e vai aprender a falar melhor dos produtos. Aí você me pergunta, Rô, você já vendeu errado? Várias vezes, eu já vendi errado, que depois eu ia falar com o Paulo e falava, não, não era isso. E assim, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo bobo que, lógico, né, não é o que a gente fica falando, mas eu lembro que uma pessoa chegou, ela falou que ela estava com o colesterol alto e eu falei para ela, não, beleza, então você vai tomar ômega 3. E daí eu passei o ômega 3 para ela. Aí depois eu fui lá para o Paulo, não, não era o ômega 3, era o Fiber Bond, mas o ômega também ajuda e não vai fazer mal para ela. E é verdade, isso aí aconteceu mesmo, eu lembro que foi no comecinho. Gente, a gente tem que falar com as pessoas e a gente vai começar a pegar confiança. E onde eu quero chegar com vocês, não é em cada um, que aqui quem está me assistindo provavelmente sabe falar dos produtos, mas o seu consultor novinho está no campo sozinho falando? Porque às vezes a gente acha, sabe aquela coisa, a gente está criando um monte de filho Nutella, né, você coloca o cara novinho, você tem medo que ele fala porque ele vai se frustrar. Ai meu Deus, meu filho, se eu colocar meu consultor novinho e ele for no campo, ele vai se frustrar. E daí ele vai ficar chateado porque ele não vendeu, porque deu errado. Ô gente, você vai criar filho Nutella? você tem que colocar no campo, o cara tem que levar porrada mesmo no mercado, só que você tem que estar do lado. A hora que ele leva o tombo, você dá uma assoprada assim no machucado, fala, levanta e sobe na bicicleta de novo que vai dar certo. É isso que tem que fazer. A gente só tem que estar do lado, igual o patrocinador sendo o pai e a mãe, para incentivar a ele continuar. mas a gente não pode travar e na verdade tirar dos nossos consultores aquela confiança que ele adquire quando ele vai para o campo sozinho. Você já assistiu daquele treinamento do Mark Hughes que ele fala que o cara no começo não sei vender, não sei vender, daí ele vai, na hora que ele faz a primeira venda, ele fala, cara, eu sou fera, sou bom demais. Aquele treinamento do Mark. E é verdade, o nosso consultor novinho, quando ele começa a fazer o trabalho, às vezes ele morre de medo, a hora que ele faz a primeira venda, ele acha que ele é o super herói, que ele é o melhor do mundo. E é isso mesmo que tem que acontecer. A gente tem que dar autonomia para o nosso time aprender. E daí, isso que eu estou falando é lembrando lá de trás. Gente, eu me cadastrei com o Paulo Coppate e você sabe de uma coisa? Eu comecei a fazer venda, 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 eu só ligava para o Paulo para contar como é que estava sendo os resultados, mas era tudo sozinho. Por quê? Ele morava em Londrina, eu fazia faculdade em Maringá e eu voltava de final de semana para Prudente. E eu final de semana estava lá em Prudente trabalhando sozinho. Só que assim, é engraçado que eu estava sozinho, mas eu não me sentia assim. Porque era assim, sabe assim, eu antes de ir para uma visita eu ligava para o Paulo, Paulo, estou chegando aqui e vou falar não sei o que, nananã. Aí eu saia de lá, Pauleta, consegui vender. Ô cara, não deu certo. E ele, beleza, parabéns pela atitude, vamos para cima, pegou a indicação. Então assim, a gente estava sempre junto. Isso a gente pode construir negócio em qualquer lugar fundo. O que você precisa é só dar apoio moral e colocar o seu time no campo para fazer. E as pessoas hoje, talvez não façam mais tanto isso, né? De ir para a rua, ir para o campo, pegar indicação. Gente, eu lembro N vezes que eu voltava para Prudente com duas, três visitas marcadas e fazia oito, sabe como? Eu chegava na casa de um cliente, pegava indicação, pedia para ele ligar na hora e daí na mesma hora perguntava se eu já podia ir direto para a casa dele. Eu saia da casa de uma indicação direto para a casa do outro. Eu já fiz isso várias e várias e várias vezes. Sim, Herbalife mudou, sim, a gente tem hoje outros tipos de ferramentas, mas a gente não pode esquecer da base do nosso negócio. Indicação, pegar indicação, ir até as pessoas, ir falar com as pessoas. Claro que cada região é uma. São Paulo, por exemplo, não tem nada a ver com Prudente. Prudente, eu saio de casa, falo com um, vou na casa do outro, vou na casa do outro, vou na casa do outro. São Paulo, eu lembro do dia que eu cheguei lá. Quando eu casei com a Aline, mudei para São Paulo, primeiro dia eu voltei para casa, tinha feito uma lista, passaram uns 30 lugares, tem dois, fiquei quatro horas no trânsito e cheguei em casa e pensei, preciso mudar minha estratégia. Sim, cada um tem que saber adaptar para a sua região, cada região tem suas particularidades, mas a base do nosso negócio não muda. São pessoas, é olho no olho, é fazer contato direto, que é isso que vai levar o nosso negócio para um próximo nível. Beleza? Pessoal, para terminar, eu não vou hoje passar as promoções, acho que todo mundo aqui sabe, na próxima segunda eu passo, na verdade a gente vai estar na próxima segunda já quase que no fechamento do mês, mas eu vou liberar aqui todo mundo porque a gente, hoje é dia de carnaval, segunda onda de carnaval, mas eu quero terminar dando uma, como é que fala? Uma dica para vocês e principalmente, não é nem lançando uma meta, mas um desafio, um desafio para cada um de vocês. Quando é que você vai começar a plantar negócio longe de você? Quem é a sua linha que vai começar agora a desenvolver negócio à distância? Quem que você vai começar? Planeja isso, independente de onde você esteja agora, se você está me ouvindo de Campinas, de Jundiaí, de Marília, de São Paulo, de onde quer que seja, quando é que você vai ter uma linha? E pode ser esse mês, hoje você pode começar uma linha à distância, você pode hoje estar planejando uma linha nova em São José do Rio Preto, em Ribeirão, em Campinas, em Bauru, em Jundiaí, quando é que você vai começar a desenvolver negócio fora? Planeja isso e começa agora, tá? Lembra, eu não vou parar o que eu estou fazendo, o nosso Zoom de hoje é para todo mundo continuar o trabalho que está fazendo hoje, focado no Slim Day, focado no EVS, focado em novos participantes, focado em fazer cliente premium, ah, só uma dicasinha antes de terminar isso, né? Cliente premium, galera, eu vou falar para vocês uma coisa baseada nos números da Herbalife Brasil e baseada no que eu estou vendo no meu Bisworks, nós não começamos a trabalhar indicação que traz indicação. Hoje, o número de cliente premium cadastrado abaixo de cliente premium, eu vou contar só para vocês aqui nesse Zoom, tá? É ridículo. Hoje, a gente ainda não começou a trabalhar isso com força. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu vi os números da Herbalife Brasil e eu vi os números do nosso time, né? Abaixo de mim, no caso, que eu olhei. Gente, a gente não está usando e isso ainda é uma ferramenta poderosíssima. A gente trabalhar indicação traz indicação, mas isso ainda não está sendo promovido com força. Ô, como é que eu trabalho isso com força? Criando promoções. Se você não criar promoção, isso não vai acontecer. Como é que cria promoção? Você vira para todos os seus clientes premium e fala assim, se você trouxer esse mês dois clientes premium, você vai ganhar uma caixa de não sei o quê, você vai ganhar um copo não sei das quantas. Você tem que criar promoção para cliente trazer cliente. Crie promoções, tá? Ah, mas a Herbalife tem promoção. A Herbalife tem promoção que o cliente que fizer 120 pontos vai ganhar uma caixa de crunch. Gente, se você ficar dependendo tudo do que a Herbalife faz, você está, na verdade, terceirizando o seu negócio para a própria corporação e você tem que fazer o seu papel. Então, vamos criar promoções para cliente trazer cliente, tá? Porque isso sim vai fazer o nosso negócio e eu posso criar uma alavanca muito forte para a gente estourar nesse negócio. Mas beleza, né? Fechando parênteses, temos que recrutar e trazer cliente que traz cliente sim, com certeza. Mas, né? Mas, além desse trabalho todo nosso, não se esqueça que Herbalife, ela é uma empresa que pode trazer para a gente liberdade e independência financeira se a gente construir líderes. Lembra disso. Essa é a... O speech do Zoom de hoje é isso. A sua liberdade em Herbalife, ela está diretamente ligada à quantidade de líderes que você construir. Tá? A sua liberdade, ela está ligada a quantos líderes você construir nesse negócio. Sim, você pode ganhar muito dinheiro com vendas? Pode. Hoje, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Pedrinho, que está aqui nesse Zoom assistindo, ele mês passado ganhou 12 conto e basicamente foi com EVS e venda fechada e Sling Day. Né, Pedrinho? A gente estava comentando. Cara, 12 mil nos dias de hoje é muita grana. É muito bom. É excepcional. E a gente pode ter no nosso time uma galera ganhando 10 mil de lucro com vendas, com Sling Day, com acesso, com EVS. Sim, é muito bacana. Mas com certeza o Pedrinho e todo mundo aqui quer também um dia ser presidente e ter um cheque de 50, 70, 100 mil reais por mês e poder, além de ganhar 10 conto com venda, ganhar um excelente cheque. E essa liberdade dos grandes ganhos da organização, ela está diretamente ligada ao número de líderes que você vai construir. Então, planeje o seu negócio, como que você vai duplicar e em quais cidades você vai construir sua liderança. E lembra do que eu falei para vocês no comecinho que o Fábio Fujihara me ensinou. é mais fácil agora enquanto você tem um PIN de Equipo Mundial no peito do que o dia que você for presidente. Número um. E número dois, tá? Você, longe de você, você cria mais líderes ou cria líderes com mais facilidade do que do seu lado. Tá? Se eu estou imprudente e eu recruto só imprudente, eu vou estar aqui trabalhando com eles, tudo mais, legal. Mas, de verdade, não é tão simples fazer um líder onde eu estou diretamente. se eu trabalho só com quem está aqui ao meu redor. Por quê? Porque aqui em Prudente tem o Rodrigo, aqui em Prudente tem o Paulo, aqui em Prudente tem a Pathy, aqui em Prudente tem a Pathy Maroca, tem o Avelanche, tem a Juiz Tablo, tem vários líderes. Então, é muito fácil qualquer pessoa que entra no negócio aqui em Prudente deixar os líderes fazerem, né? Quando que é o próximo jantar aqui em Prudente? Ah, tem que ver com os líderes quando eles vão fazer. Vocês estão entendendo? Quando que é o próximo jantar em Itapetininga? Ah, aí já depende da Fer. Por quê? Porque lá não tem os Guedes, os milionários de presidentes para fazer. Em Assis, quando que é o próximo jantar? Aí depende do Pedrinho e do João. Eles são a equipe mundial, mas eles têm que fazer. Por quê? Porque não tem presidente lá. Então, quando a gente começa a trabalhar à distância, a gente cria líderes ainda com mais facilidade. qualquer um de vocês, qualquer um que está aqui, se você quiser marcar um jantar de negócios para, por exemplo, quinta-feira, da próxima semana, né? Quinta agora, pós-carnaval é difícil. Mas vamos supor, qualquer um aqui de vocês, se você quiser marcar um jantar para quinta-feira da próxima semana, você vai num restaurante, você vai lá, combina lá um valor legal, você faz uma proposta para o cara lá para não ter mínimo, por exemplo, a gente conseguiu isso aqui em Prudente, a gente não tem mínimo num dos restaurantes, mas cada lugar é uma realidade. Aí você vê algum guete, algum milionário, alguém ou presidente, dependendo da tua região, para ir lá fazer e pronto, você acabou de marcar um jantar. Legal. Aí agora eu quero perguntar para cada um de vocês que estão aqui nesse Zoom. Aqui tem 80 máquinas, um monte de líder aqui. Você já fez isso alguma vez? Você já foi num lugar, fechou um restaurante, foi lá, fechou o mínimo, foi, arrumou o VIP e falou agora ou eu coloco 20 caras aqui dentro ou eu estou morto? Se você ainda não fez isso, meu querido, você ainda não começou a trabalhar para o teu guete. Você ainda não começou a trabalhar para o teu milionário. Você tem que fazer isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Carolzinha que está aqui me vendo, Carol Gameiro, está aqui a pensativa, assim, com a mão na boca, né, Carolzinha? Você já foi num restaurante aí em Rio Preto? Fechou o restaurante, fechou o mínimo, foi atrás de um VIP e falou agora eu vou ter que lotar esse negócio. Aí vai, liga para os downlines, liga para os amigos, parceiros da Herbalife, fez, é isso que tem que ser feito. Aí o nosso negócio vai para um próximo nível. Ah, Rô, mas aqui na minha cidade já tem gente que faz. E daí? Marca você o teu. Por que não? Porque às vezes você está, por exemplo, ah, eu moro em São Paulo, aqui já tem quem faça. Ah, eu sou de Marília, aqui o Beto e o Doug fazem. Faz você o teu. E eu estou incentivando isso porque, de verdade, eu tenho certeza que aqui nesse Zoom tem muitas pessoas que têm potencial para ser grandes líderes, mas eles próprios ficam se auto-boicotando. Como? Terceirizando, né, a responsabilidade de tudo que é relacionado a duplicação e crescimento e recrutamento para quem talvez ele enxerga como ser o líder da região. Assuma você a liderança do seu negócio. Pega você e faz o negócio acontecer. E detalhe, eu estou falando jantar, mas claro, você pode fazer um coquetel de negócio no teu espaço. Você pode fazer, sei lá, N coisas, mas assuma você agora a responsabilidade de duplicação que você quer que aconteça no seu negócio. E a mesma coisa para quem quer trabalhar à distância. Sabe uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesse negócio é pegar meu carro e ir lá para a CIS fazer um jantar, ir lá para a Marília fazer um jantar, ir para a Dracena, ir para qualquer lugar, ir para São Paulo. Aí eu vou, faço um em São Paulo, passo em Campinas, faço outro. Eu adoro fazer isso. Sabe quando você vai começar a fazer isso? Olha, você começa a recrutar fora. A hora que você começa a recrutar fora, aí você pega um online teu novinho e fala para ele agora que você vai lá e fecha um lugar para a gente fazer uma apresentação de negócio. Aí você marca. Então, por exemplo, eu estou agora trabalhando com duas linhas em cidades pequenininhas aqui. Uma é Taciba e a outra é Anhumas. Para quem conhece, sabe, é pequena mesmo, tá? É pequenininha de, acho que é, sei lá, três, quatro mil habitantes. Uma e a outra deve ter uns 18 mil habitantes. E eu vou marcar agora jantar nessas duas. É a mesma coisa que todo mundo aqui pode fazer. E detalhe, aqui tem pessoas que estão aqui na minha região de Prudente, mas tem pessoas que, por exemplo, igual o Gabriel Picoloto. Cara, você pega a cidade, você mora em Campinas, né, Gabriel? Cara, em volta de Campinas, pelo amor de Deus, é assim, você anda 30 quilômetros, você está em uma cidade de meio milhão de habitantes. Você anda mais... E você tem outra de 250 mil habitantes. Cara, isso daí é um mar de gente para trabalhar, de negócio. Só que como é que você vai, Gabriel? Construir negócio nessas cidades todas. Você tem que recrutar um cara em qualquer uma dessas cidades ao redor aí de Campinas e ir lá fazer um jantar para os caras, ir lá recrutar com os caras, aí o negócio começa a criar momentum, aí o negócio começa a estourar. Então, basicamente, o Zoom de hoje foi pensado em como é que eu entrei nesse negócio 16 anos atrás e eu entrei para fazer negócio. Então, a gente tem que trabalhar a base do nosso negócio que é incrível, que está fazendo o nosso negócio crescer, mas a gente tem que trabalhar também recrutamento, beleza? É isso que vai fazer o nosso negócio para o próximo nível. Vamos recrutar, galera. Vamos aproveitar que agora a gente está no carnaval. No carnaval, a gente sempre tem contato com gente nova, a gente encontra parente, a gente encontra um monte de pessoas novas, a gente encontra amigos e a oportunidade da gente recrutar também. 16 anos atrás, o Paulo e a Pathy estavam passando o carnaval no sítio e recrutando uma primeira linha de presidente deles, entendeu? Então, aproveite esse carnaval para quem sabe recrutar o teu primeiro presidente. É só falar com as pessoas. Ah, última dica que eu tinha pensado que eu não posso esquecer de jeito nenhum falar. É um detalhezinho pequenininho, porque é importantíssimo. E eu quero que vocês prestem bastante atenção agora nessa parte para a gente encerrar o nosso Zoom. Presta atenção que é importantíssimo. Não tenha medo de recrutar as pessoas e elas não terem sucesso. Não tenha medo. Por que errou que está falando isso? Porque sim, eu já vi muitas pessoas terem receio de recrutar e falar mas eu não sei se ele tem perfil, eu não sei se ele vai dar certo, eu não sei se encaixa. Gente, quem tem que decidir se tem perfil é a pessoa e não você. Não tenha medo de recrutar. Gente, eu trabalhei nesse negócio e já recrutei todo mundo que eu pude. Meus irmãos, minha irmã, todos meus irmãos, minha mãe, meu pai. E aí? Todo mundo está no negócio fazendo? Não. Tem algum problema? Nenhum. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu dei o meu máximo para cada um deles e eu ajudei cada um deles fazer o que naquele momento ele estava disposto a fazer. Eu tenho minha irmã que é milionária, está bombando, show de bola, mas eu tenho meus irmãos, um está me ajudando aqui no box, o outro está na faculdade, o outro está trabalhando como arquiteto, mas todos eles já tiveram seu momento com Arbalife. Não tenha medo de recrutar. Tem gente que às vezes tem medo de trazer parente, de trazer amigo, de trazer primo, porque fala vai que eu trago meu parente e ele não dá certo nesse negócio. O meu querido, você sabe se ele vai dar certo ou não se você tentar número um, mas o mais importante, quem tem que decidir se é para ele é ele e não você. Não tenha medo de recrutar. Por quê? Porque o nosso negócio é espetacular e quando a pessoa quer ela encontra o caminho. Se você der para as pessoas que você ama a oportunidade delas fazerem Arbalife, você pode ter o privilégio no futuro que eu tenho que é trabalhar com a irmã, que é trabalhar com a prima e com o primo igual o João e a Isis estão tendo sucesso lá em Assis. É muito gostoso você ver pessoas próximas a você também prosperar nesse negócio. Mas para isso acontecer você precisa falar com as pessoas sem medo. E o mais importante que eu queria falar para vocês para terminar, eu tenho 16 anos de negócio, já recrutei vários amigos meus de infância, vários amigos meus que me conhecem desde que eu era criança e tudo mais e alguns deles não estão mais no negócio. Tem algum problema? Nenhum. Sou amigo deles até hoje, a gente sai junto, toma uma cerveja junto, bate papo e os caras têm uma excelente imagem da Arbalife. Por quê? Porque eles sabem que o Rodrigo é profissional, que o Rodrigo trabalha certo, que o Rodrigo é honesto, que o Rodrigo é uma pessoa que trabalha de maneira íntegra e isso para mim é o mais importante. Gente, vocês acham que todo mundo dá certo em tudo que elas começam na vida? Não. Na Arbalife não é diferente. Tem gente que entra que no começo vai falar acho que não é para mim, vou estudar para fazer concurso público. Beleza, meu querido, mas dê para as pessoas a oportunidade de fazer Arbalife, porque no mínimo elas vão ganhar experiência de vida, elas vão participar de treinamentos que em lugar nenhum do mundo ela vai encontrar, ela vai conhecer pessoas incríveis porque a gente no Arbalife no time a gente tem pessoas maravilhosas que estão conosco, então recrute quem você ama, traga as pessoas e não tenha medo. Ah, e se ela não der certo? Se ela não der certo, mas ela tiver a plena convicção de que você é uma pessoa séria, uma pessoa ética, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, ela pode até não fazer Arbalife no futuro, mas vai acontecer o que hoje acontece comigo. Eu tenho um monte de amigo meu que cadastraram comigo 10 anos, 12, 15 anos atrás e que hoje não fazem Arbalife, mas compram um produto de mim, quando me encontram, eu falo, e aí, como é que tá as coisas? Trocou já de níveis, já subiu? E eles torcem. Por quê? Porque eles escolheram talvez alguns outros caminhos, mas eles sabem que o negócio é top pra quem realmente se dedica, beleza? Então, não tenha medo de recrutar. Quando que você vai recrutar o teu próximo diamante que está morando debaixo do mesmo teto que você? Ou, é seu parente, é seu primo, é seu tio, é sua mãe, seu pai, seu filho? Não tenha medo, recrute as pessoas que você ama, porque esse negócio é incrível e a coisa mais gostosa que tem é um dia você poder bater palma e reconhecer novo tabulador, novo milionário e ser uma pessoa que você viu, né, desde o dia que você nasceu, que é um privilégio que eu tive quando minha irmã virou milionária, por exemplo. Pra isso, a gente precisa recrutar as pessoas que a gente ama, beleza? Galera, passou um pouquinho, ainda não chegou nas 10 horas da manhã, então ainda tá dentro do combinado normal, né? Mas como é carnaval, a gente vai encerrar por aqui, queria agradecer de coração todos vocês que entraram, todos vocês que participaram, bora pra cima recrutar, galera, vamos falar com as pessoas, Herbalife tá no melhor momento da vida de sempre, nunca foi tão fácil vender, nunca a Herbalife foi tão mãe com tudo, o espaço da Herbalife hoje em dia a gente pode tudo, né? A gente tá no céu, tudo que a gente um dia pediu pra Herbalife hoje em dia a gente tem na mão, tem tudo, os produtos incríveis, Herbalife tá super flexível com a gente, a gente tem N possibilidades, tem Slenday, tem tudo as coisas dentro do espaço, a gente só tem que falar, só que a gente não pode esquecer, a gente tem que recrutar, trazer gente nova, trazer gente nova, trazer gente nova, né? E o nosso negócio, ele cresce dependendo do número de supervisores que a gente tem. Vocês sabem quantos supervisores um get precisa ter? Pelo menos uns 16, um milionário, tem que ter pelo menos aí uns 40, 50. Presidente, 120 a 150. O que significa? Que você pode ensinar um supervisor seu ser extremamente produtivo, mas a média dos números ela é igual pra todo mundo no Brasil. Então o que a gente precisa fazer pra crescer? Recrutar. Novos supervisores, novos supervisores, novos supervisores, novos supervisores. Quantos supervisores novos você já fez este ano? Nós estamos em fevereiro, né? Estamos ainda no segundo mês do ano. Beleza, mas você já fez pelo menos um supervisorzinho este ano? Tem muitos aqui que não fez. Por quê? Porque não tem isso como foco. Então não se esqueça que esse tem que sempre ser o nosso foco pra gente ter liberdade. Novos supervisores, beleza? Galera, sucesso pra todos vocês. Foi um prazer estar com vocês nesse turno de carnaval. Bom feriado. Quem tá no desafio não se esqueça, hoje é dia de pesagem, né? Pra muitos hoje é dia de furo. Hoje é dia de pesagem, tá? Carnaval no foco é a senha de hoje. Faz tua pesagem, coloca lá no desafio do Zerba Coates. Obrigado por estar aqui conosco. Bom feriado, bom descanso, bom recrutamento, bons novos supervisores e bom... Boa... Como é que fala? Vamos buscar agora nossos presidentes. Galera, o Paulo encontrou um presidente no carnaval, tô afim de encontrar também um presidente nesse carnaval. Beijo pra todos vocês, uma boa semana a todos. Vou abrir aqui o áudio, quem quiser dar um grito fica à vontade. Valeu, galera! Bom feriado pra todo mundo! Tchau, tchau! Valeu, valeu! Obrigado!